Olha que premiere eu tenho agora pra você, hein? Loja da Benetton. Essa é uma loja nova, tanto no Shopping, quanto aqui em Higienópolis, né? É. Tá inaugurada, foi inaugurada recentemente e eles estão fazendo uma promoção só aqui nessa loja, simplesmente pra arrebentar. Bom, a tradição, a qualidade, as cores da Benetton você já conhece. Agora o que vale é a promoção aqui nessa loja de Higienópolis, que fica em frente à FAP, tá? Uma travessinha, chama Rua Tinhorão. Rua Tinhorão, uma travessinha pequenininha em frente à FAP, ao lado da Praça Vila Boi. Bom, você vai encontrar fácil, fácil. Agora preço, gente, vamos lá. Aqui tem as roupas infantis, tem shortinho, bermuda, aqui por quanto? Várias cores, por R$19,00. R$19,00 qualquer peça. Vocês são umas graças, né? Olha, só pra você deixar seu filho e sua filha lindos, R$19,00 na promoção aqui da Benetton de Higienópolis. Agora as calças, essas estão saindo por quanto, Cris? Por R$25,00. R$25,00 também em sarja, jeans também o mesmo preço. Qual a numeração aqui, hein? Ela vai de dois anos a doze anos. A doze anos, R$25,00 na promoção. Lindas! E as camisetas, tem camiseta regata, camiseta de manguinha, aqui saindo por quanto? Por R$9,00. R$9,00. Tem estampada, tem bordada, tudo o mesmo preço? Qualquer modelo. Olha, só essa, que legal. R$9,00 na promoção. Linda essa, super colorida. É Benetton com a qualidade que é realmente o máximo, tá? Aqui você vai encontrar camiseta, camisetas adultos saindo por quanto? Por R$13,00. R$13,00 na promoção. Tem um celular tocando ali, pede pra guardar um pouquinho. Aqui por R$13,00 na promoção. E também moletom, é uma queima de moletom, né? O preço fantástico aqui. R$35,00 qualquer peça, diverso tamanho, modelos e coisas. R$35,00 qualquer peça com capuz, felpado, olha, pra você guardar mesmo. Inclusive, pra quem vai viajar, uma ótima dica, né? Quem vai pegar um friozinho aí fora. Qualquer peça, inclusive as calças, por R$35,00, certo? Promoção aqui na Benetton de Genópolis. Vai até sábado. Eles ficam de segunda, domingo, das 10h às 18h. Não vão fechar, inclusive no final de semana. Perfeito. O endereço daqui, vamos passar repetindo direitinho. É, Rua Tinhorão, 93, em frente a FAP, ao lado da Praça Vila Buena. Bom, vai ter fácil, vai ter tudo pra te informar, vale a pena. Eu tenho certeza que vai ter fila na porta, viu, Cris? É uma daquelas promoções malucas. Promoção e o telefone 673404. Não perca, aqui é Benetton. Valeu a pena o Premier. Valeu a pena.